Uma dica pra deixar a sua casa um pouco mais colorida, mais aconchegante, é aproveitar as oportunidades da Naturale Tapetes e colocar um tapete super bonito e colorido na sua casa. Dá uma olhada nesse aqui, ó, artesanal feito em tear. Tá com 30% de desconto, de 2 por 2,5. Custava mais de R$ 1.600, agora por R$ 1.155. Só que a Naturale Tapetes é especializada em couro legítimo, como essas peças que estão aqui. Vem pra cá. Essa peça aqui que eu tô passando a mão, pra você ter uma ideia, a partir de R$ 650, o tamanho médio. Olha só, vai dar todo aquele charme pra tua sala, eu tenho toda a certeza. Agora uma coisa que eu quero chamar a atenção, que tal uma almofada pra sua cama, pro seu sofá? Toda diferenciada, gente. Você pode escolher efeito de couro legítimo também. Agora, o que é xodózinho do país, gente? Olha aqui. Chegue, diversas cores, diversos tamanhos, milímetros, alturas do fio. Vem a fazer o seu. É tudo sob medida, a partir de R$ 149,90 ao metro quadrado. Como eu falei, a Naturale Tapetes tá com desconto de até 50%. Então vem aproveitar aqui na Manoel Ribas, 21-22, em Santa Felicidade. O telefone é 3018-0617. Naturale Tapetes, naturalmente sofisticado. Vamos pegar aqui? Vamos pegar aqui para você usar também, né?